E olha só, viu? Uma chuva de granizo atingiu os povoados Soldeiro e Massuípe, no município de Neópolis, na região norte do estado. As imagens estão aparecendo aí na tela pra você, né? O Fábio Henrique falou amplamente sobre esse assunto no Balanço Geral amanhã, mas a gente reforça e traz essa informação novamente, porque além do granizo, moradores relataram também que ventos fortes e raios caíram sobre algumas casas, deixando a população sem energia elétrica. Ainda por conta dos raios, árvores, telhados e estruturas de algumas residências cederam, deixando duas pessoas feridas. Elas foram levadas para o hospital de Neópolis para receber atendimento médico, mas não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A Defesa Civil de Neópolis esteve presente nesses locais, assim como a Energiza. A orientação é de que a população deve evitar campos abertos e, em alguns casos, no caso de cabos partidos, manter distância e acionar imediatamente a Energiza, que pode ser acionada através do 0800 079 0196. Tem como colocar as imagens mais uma vez pra mim aí? Vou mostrar de novo, porque são imagens impressionantes, né? Não é todo dia que a gente acompanha chuva de granizo aqui em nosso estado, né? Impressionante. E a previsão continua pra hoje. Então, a população de Neópolis, dos municípios próximos ali, dos povoados, que fazem limite com Neópolis, fiquem atentos. Em qualquer outro município também pode acontecer isso. A situação é de alerta pro estado todo. Você sabe, Sergipe é um estado pequeno. Então, Neópolis não é tão distante assim dos demais municípios. Então, aqueles especialmente que estão mais próximos, outros municípios também, devem ficar atentos, porque a chuva de granizo pode voltar a acontecer e outros tipos também de instabilidades climáticas, como ventos fortes, já falamos aqui, e muitas outras situações também.